Olá pessoal, aqui é a Amy, sejam bem-vindos a mais um episódio do F-HOP Podcast e eu estou muito feliz que eu estou com convidados muito especiais e hoje eu vou falar um pouquinho deles, mas primeiro eu quero te pedir que você assine o nosso canal se você ainda não assinou e que você aperte o sininho para que você receba as notificações desse canal que tem muita coisa boa por aqui, ok? E já apresentando os nossos convidados de hoje nós temos a Débora e o Hamilton que são líderes de louvor aqui na nossa casa, são missionários e intercessores e eu vou querer que eles falem um pouquinho deles, né? Vocês podem se apresentar, começando de você, Hamilton. Então vamos lá! Então eu sou o Hamilton Rabelo, líder de adoração aqui na F-HOP, também trabalho com a saladeoração.com, na mentoria, ali na liderança do Ambarã e eu amo tudo que nós temos construído nesse lugar, faço parte também da F-HOP Music, acredito muito que Deus tem nos dado muita graça para instruir a igreja brasileira a partir de teologia cantada E tem sido incrível tudo aquilo que Deus tem feito aqui, não só aqui, mas em todo o Brasil, a partir do lugar de oração E você, Débora? Eu sou a Débora Rabelo, esposa do Hamilton, também sou líder de louvor aqui na F-HOP, faço parte da F-HOP Music, parte da sala de oração, tem sido um privilégio estar nessa caminhada aqui desde 2018 Nós fizemos fascinação em 2017, o Senhor ali falou conosco, a gente orou, pediu direção e nós estamos aqui servindo juntos desde 2018 Isso, e sou líder de louvor na nossa igreja também, na igreja local, né? Isso, na igreja, na comunidade local Isso, e eu quero que vocês contem um pouquinho da história de vocês de conversão, porque a gente acaba ficando com essa curiosidade Como é que foi? Quando foi que aceitou Jesus? Será que cresceu num lar cristão, né? E vamos começar por você? Tá, eu não nasci num lar cristão E esse é o momento que a gente entrega a nossa idade, né? Então, vamos lá, gente, não sou velha, tá? Mas eu me converti em 2004 Antes de conhecer Jesus Ainda na escola e no colegial Eu lembro que um amigo me deu uma ideia Ele falou assim, ah, vamos botar uma banda de rock Vamos aprender a tocar instrumento E aí eu comecei a aprender a tocar instrumento sozinho, violão, no caso E depois eu achei que isso era algo Ah, não vou usar isso nunca na vida E aposentei o instrumento E aí, através de um jogo de futebol, em 2004 Me fizeram uma isca pra mim Eu gostava muito de jogar bola Hoje eu sou a bola, né? Então eu não arrisco mais tanto assim Mas naquele jogo de futebol, na verdade, era um jogo só de crente E ali eu comecei a ver o outro lado daquilo que havia me apresentado a respeito do ser cristão, né? Eu acreditava que pra seguir a Jesus Teria que deixar de fazer tudo aquilo que eu gostava de fazer Mas não era nada disso Então ali, através de um jogo de futebol Eu comecei a ir pra um pequeno grupo Na época chamava de célula E ali eu comecei a conhecer a palavra de Deus Fiz um encontro, né? Face a face com Deus Fui pra vários retiros, enfim E ali começou a minha jornada ali De conhecimento da palavra de Deus De relacionamento com Jesus Estamos aí até hoje Quantos anos já? Acho que 16 2004 pra 2022 Então, sou muito bom na matemática Mas acredito que 16 16 anos, né? Ué, deve ser isso E você, né? Então, eu estudava violino Em um dos projetos sociais Que tinham lá na minha cidade A gente é de Fortaleza Mas não contamos isso Ah, verdade E eu tinha ali 15 anos Quase fazendo 16 anos E uma pessoa Naquele lugar Um dia falou assim Vamos visitar uma célula Eu não fazia ideia do que que era Tipo Mas era muito amiga minha Falei, tá bom Vamos lá Também não nasci num lar cristão, não é? E aí cheguei lá naquele primeiro dia Eu não consigo explicar até hoje O que aconteceu Hoje eu entendo que foi a presença de Deus Não é? Mas ali Em ouvir a palavra No momento dos louvores Que a gente tava cantando Eu já sentia algo diferente Sabe? Sabe a sensação de você encontrar uma coisa Que você nem sabia que você precisava? Então assim, esse processo aí Eu tava ali quase com 16 anos Então é um período de muita dúvida De muitos questionamentos É verdade E foi um momento assim Que o Senhor estendeu a graça dele ali sobre mim Me alcançou Então foi num pequeno grupo também Ali a gente se convertiu na mesma igreja Inclusive E ali começou a minha jornada com o Senhor Teve um fato engraçado que eu esqueci de contar Quando eu falei Que eu queria ter Feito uma banda de rock Graças a Deus Pra uma glória do nome de Jesus Não deu certo, né? Como vocês podem perceber E... Mas Deus teve um propósito em tudo isso Mas não era nem isso que eu queria falar É que eu era uma pessoa muito fechada Por incrível que pareça Muito tímido e tudo E quando eu entrei na igreja pela primeira vez Eu me lembrei agora Veio esse flash assim na minha mente Eu lembro que tinha um pastor lá Chamado José do Egito Ele tinha um bigodão, sabe? E aí ele me deu um beijo assim Assim que eu entrei Ele beijou assim Bem aqui Eu me arrepiei todo Eu fiquei com tanto ódio Dentro de mim Mas ao mesmo tempo Aquilo ali foi quebrando meu coração E gente Eu gosto de mulher Sou casado Mas aquele beijo ali Amoleceu meu coração Aquela recepção calorosa ali Que a igreja brasileira tem Eu assim Aquilo ali me marcou Fiquei Cara, esse cara Por que ele fez isso? Como assim? Ele nem me conhece Receptivo É, tô receptivo Mas aquele ambiente Aquela atmosfera ali dentro da igreja Ali começou a impactar o meu coração De pensar assim Poxa, existe uma realidade Que eu ainda não conheço Uau Isso é tão importante Na nossa conversão A gente ter esse acolhimento E hoje em dia Parece-me que Ou pelo menos Na nossa realidade Aqui da nossa igreja A gente tenta O máximo Fazer com que as pessoas Se sintam À vontade Mas ao mesmo tempo A gente não quer Entrar com tudo Com dois pés Na vida da pessoa Mas como a igreja precisa ser Um lugar hospitaleiro Hospitaleiros Na verdade é uma das qualidades Que Paulo vai dizer pra Timóteo Pra encontrar Nos presbíteros Nos líderes De serem hospitaleiros De serem acolhedores E é engraçado que vocês dois Foram alguém Foi alguém que foi acolhedor Foi alguém que foi hospitaleiro Foi alguém que realmente abraçou vocês E trouxe vocês pro universo do evangelho E é interessante, Amy Porque eu era Eu sou até hoje Mais na minha Mais quietinha Mas na época Eu era mais fechada ainda Também gostava do rock Nossa, que engraçado Ela andava com aquelas meias E eu andava assim Furada Aquelas meias pretas Era muito assim Nada a ver com o que eu sou hoje Como era o nome das meias Que vocês olham? Mas Ai, não lembro Mas eu lembro que Essa pessoa que chegou até mim Essas primeiras amizades Que eu tive ali Que me acolheram na igreja Elas não me julgaram Por aquela aparência Elas não achavam Que eu era difícil demais De ser alcançada pelo Senhor Sabe? E elas foram ousadas Me convidaram Pra um ambiente que Se fosse pra eu sair da minha casa E ir até lá Por livre e espontânea vontade Eu não iria Mas a ousadia delas Em falar do amor de Deus Ali de uma forma tão simples Sabe? Era um grupo pequenininho Na sala de uma casa Colocando ali um Na época um CD, gente Era 2008 Eita Colocando lá Aquele momento lá De louvor Orando juntos E o meu coração Foi alcançado De uma forma tão simples E tão acolhedora Como essa História que o Hamilton contou Também na igreja Abraçando Aquele que Geralmente Não vai sair da sua casa Pra ir até aquele lugar E encontra O que não sabia que precisava Então é muito essa sensação No começo eu fiquei assim Cara, o que esse cara tá fazendo? Mas no outro dia eu já voltei Porque eu senti assim Cara, eu nunca senti isso Em lugar nenhum Sabe? É uma atmosfera diferente Porque Vou usar essa linguagem Eu tava ali No mundo Sem Jesus E um ambiente totalmente Onde você não confia em ninguém Onde você não se sente Muitas vezes amado Nem acolhido E de repente Eu entrei num lugar Em um galpão Onde pessoas me receberam E eu pude sentir Que aquele amor era sincero Mesmo sem elas me conhecerem Mesmo sem eu ter feito nada Por elas Entende? Então aquilo ali Depois eu vim entender Que é algo que Vem da parte de Deus É um amor bíblico Um amor santo Foi um abraço santo Que eu recebi Desse pastor Que quebrou o meu coração Começou a quebrar o meu coração E acredito que a obra ali Começou a ser construída Dentro de mim Amém Que legal E a música? Como é que a música entrou Na vida de vocês? Quer começar então? Eu sou de uma família de músicos Tenho avô, maestro Bisavô, maestro Tio Minha mãe Desde que eu lembro Pequenininha Minha mãe sempre cantou Então ela canta até hoje E eu fui Eu cresci cercada Por esse ambiente Com música Eu lembro de De ver A minha mãe O meu irmão mais velho Também já amava Música de pequenininho Não tinha como A verdade É que não tinha como Ainda que os pais Os meus pais A minha família Pensasse assim Não, não quero que eles Se envolvam tanto A gente foi naturalmente Sendo envolvido Pela arte da música A forma de se expressar Com a música Eu lembro de ver A minha mãe muitas vezes Olha que som incrível Olha essa melodia E muito pequenininha Eu já amava Tudo que tinha Era relacionado A música E aí com os meus Oito anos de idade Eu comecei Tentar aprender violão Junto com o meu irmão E aí Sou canhota Comecei tentando Do lado que os canhotos Deveriam tocar Mas do nada Um dia eu tava tocando Do lado certo É até engraçado isso E aí depois Com onze anos de idade Eu comecei a me envolver Com uma banda De músicas da escola Só que era de sopro Então meu primeiro instrumento Assim, oficial Digamos assim Foi o clarinete Um instrumento de sopro Comecei a estudar Teoria musical Partituras E me envolver Logo já tava lá Me envolvendo em tudo Tocando Onde podia E depois Com os treze anos Eu comecei a tocar violino E foi inclusive Nesse lugar Lá que eu fui alcançada Uma pessoa me evangelizou E enfim Tem música Desde que eu sou pequenininha Eu tô envolvida com isso Quando eu cheguei na igreja O que que eu pensava? Quero ficar quietinha Não quero me envolver Eu tinha muito medo De como meu coração Ia lidar com a música na igreja Então eu pensava assim Não quero Que isso seja Meio que Uma coisa que vai ser Principal Primordial Mas eu quero De fato Conhecer a palavra E tudo mais Tanto que eu nunca tinha falado Que eu cantava As pessoas só sabiam Que eu tocava violino Então eu fiquei alguns meses Assim Só tocando violino Ia pros ensaios Quando o pastor convidou E um dia O nosso primeiro pastor Lá ministerial Me viu cantando E tocando assim No quarto da casa dele No meio de os ensaios Ele falou Você canta E aí Comecei a me envolver Com essa parte também De ministrar Cantar na igreja E essa parte Foi tudo muito rápido Foi tudo muito rápido Mas eu lembro que Foi uma forma Que eu encontrei também De servir ao Senhor Era algo que eu sempre amei Então não deu muito tempo Eu já tava ali Envolvida com tudo Que tinha a ver com música Na igreja E ajudar a ensaio Enfim Mas eu sempre estive envolvida Com música Desde pequenininha Eu sempre gostei de cantar E era algo assim Que se destacava No meio de tudo Não é pra mim Já comigo Na adolescência E eu Como eu falei Tentei Fazer uma banda de rock Mas foi frustrado Eu também Eu fiz cover de rock também Revelações aqui Não, não pode Você fazia cover da Não pode Conta a tua história Era a Emily Você viu que ia ter alguma Amy Ela fazia cover da Emily Então Hoje ela é pastoreada Pela Amy Amy Uau Nada a ver Então E aí Como não deu certo Mas ainda assim Eu fui autodidato No violão Pedi pra alguns amigos Me ensinar Mas eles não me ensinaram E aí eu corri atrás Sabe Fui pra banca de revista O novo, né Dentro da banca de revista Não tinha tanta acesso Cifra na revistinha É, naquela época Não tinha tanta acesso Hoje tudo muito fácil Hoje só não aprende música Quem não quer Exatamente Tá tudo na palma da mão Hoje Antes você teria que ir na banca Pagar Comprar uma revistinha Tocar música que não queria E tocar música que você não gosta Porque era a única que tinha Entendeu? Tocava lá os sertanejos da vida Entende? Tipo assim Pra aprender a tocar Ler cifras Comecei a aprender a ler cifras Enfim Comecei a tocar Mas eu não tive nenhum incentivo Minha família não é uma família de músicos Se eu não me engano Eu tenho um tio só Que arranhava no violão Que ele era militar E tocava violão nas horas vagas Mas eu lembro que quando eu tocava Minha mãe jogava moeda assim pra mim Dizendo que eu tava pedindo esmola Então assim Não tive incentivo nenhum Na verdade Foi algo que eu até cheguei a pensar Que era viagem da minha cabeça E cara Pra que eu tô gastando tempo com isso? E várias vezes eu Depositava o meu violão ali Jogava em cima do guarda-roupa E nunca mais quero tocar E eu lembro que eu até cheguei a vender Esse violão pra ir pra um jogo de futebol Vendi o violão pra pagar um ingresso De um jogo de futebol Porque eu era muito viciado com futebol E assim Teu time era bom pelo menos? Mais ou menos Tá melhorzinho hoje Na época era a terceira divisão Do Campeonato Brasileiro Mas eu ia pra todos os jogos Enfim Dinheiro no mato Mas Eu lembro que Quando eu vendi Eu nunca mais toquei Em instrumento nenhum Mas quando foi em 2004 Que eu entrei Na igreja E aí que eu conheci Jesus Mais ou menos ali em 2000 Encontrei isso na internet Sobre assim mais ou menos Está melhorzinho Hoje na época Era a terceira divisão do Brasileiro Mas eu ia pra todos os jogos E morrindo dinheiro no mato Mas eu lembro Que quando Legal Você quer fazer o especial da Ciri Ela lembra Então assim Alguém lembra dessa época A Ciri lembrou da época Você vai ter que voltar Então Volta Eu vou mais ao tempo Muito bom E a Ciri participou aqui Ela lembra Então assim Nem sei onde foi que eu parei Volta na parte do Que você falou Vende o violão Vende o violão E aí quando eu entrei na igreja Eu pude entender O propósito Pelo qual eu tinha Aprendido a tocar violão Sozinho Com todo o sacrifício Que eu tive Porque em 2005 Ali mais ou menos Eu estava no retiro Da igreja E eu lembro que No momento de intervalo ali Terminou o culto Aí ficou aquele momento livre Aí me deu uma vontade De pegar no violão Mais uma vez Eu nem sabia Que eu ainda sabia tocar E aí escondido também Eu peguei o instrumento E comecei a tocar ali Alguns acordes E o pastor Líder do ministério Viu de longe Daí ele já me convocou Me intimou A estar nos ensaios Louvor E eu mesmo sem querer ir Eu acabei indo E aquilo ali Foi muito benéfico Para mim Porque Eu acredito que Assim que Eu comecei a Experimentar a presença De Deus Eu lembro que Eu só queria viver Dentro da igreja Minha mãe até dizia Leva a rede Para a igreja Porque tu só vive Na igreja agora Engraçado que Ela orava Para que eu me convertesse Quando eu me converti Ela começou a orar Para mim Agora só quer Salmo 27,4 Eu já estava vivendo Salmo 27,4 Futuramente A gente morou Uma época na igreja Exatamente Mas é um outro assunto Então ali Quando eu entrei Num ensaio Comecei a participar Eu comecei a entender Que era aquilo Sabe Era sobre isso E que Deus é soberano Mesmo antes De eu conhecê-lo Ele já Tinha um plano Para mim E o fato De ele ter colocado Aquele desejo De eu tocar Não de ter uma banda de rock Mas de tocar um instrumento Fazer parte De um plano bem maior Então assim Eu comecei a amar Aquele ambiente A me relacionar Com as pessoas A ter comunhão Com os irmãos da igreja E aquilo ali Foi me consolidando Na fé Então eu vejo O ministério de louvor e adoração Não só como um chamado Mas também como Um meio pelo qual Deus me ajudou No início Deus me fortaleceu Na fé Me aproximou Me tornou igreja Corpo Me fez caminhar Junto com os meus irmãos Estar próximo deles Porque eu acredito muito nisso Que igreja É relacionamento Então Por estar ali envolvido Com o ministério Logo cedo Isso foi muito bom Para mim Porque eu precisava disso E desde então Nunca mais parei De estar envolvido Com música Com adoração Na igreja Comecei a lidar Eu não cantava Só tocava Tocava violão Depois fui para a guitarra Passei muito tempo Tocando guitarra na igreja Mas um dia Todos os integrantes Do ministério Viajaram para Belo Horizonte Para a escola Da Cris Do Nelson Aquela escola Que existia na época Chamada escola Adorando Só eu que não fui E aí eu fiquei Só que o culto Continua As pessoas vão Para os treinamentos E o culto continua Quando chegou no culto lá O pastor olhou para mim E falou assim Você vai cantar E aí eu fechei o olho E cantei pela primeira vez Com o olho fechado E eu pensei Quando eu abrir o olho Todo mundo vai ter Indo embora Ou vai ter dado certo Glória a Deus Deu tudo certo Então ninguém foi embora E foi uma benção E de lá para cá Eu nunca mais parei De 2005, 2006 Para cá Eu nunca mais parei Eu acho Enquanto você falava Eu acho muito interessante O fator Música Porque é um É uma habilidade É um talento Será que a gente pode Chamar dessa forma Saber tocar um instrumento Tem gente que nasce Com uma facilidade Para pegar um instrumento E eu particularmente Olho para vocês E eu vejo isso Na vida de vocês Existe uma facilidade Existe uma facilidade Uma inclinação maior Para o instrumento Vocalmente também E Deus nos dá E Deus nos capacita com ferramentas Que vão ser usadas Para edificação do corpo Então você falou Então você falou Como o ministério De louvor e adoração E eu quero falar um pouquinho Sobre isso É um assunto meio polêmico Para mim Pelo menos Mas Você nada mais Você não estava fazendo Nada mais Do que Usando Seus dons e talentos Para edificação Do corpo Então assim O João lá Tem um outro talento Mas você tinha O talento da música Então você agregou a isso Mas Para mim O ministério Quando eu olho Para os cinco ministérios Que Paulo vai descrever Nas suas cartas Ele não cita ali Líder de louvor Você vai ver ali O evangelista O apóstolo O pastor O profeta E o mestre E você não vai ler Desde louvor Então assim Como é para vocês E como foi Porque eu sei que aqui A gente lida muito com isso Vocês sabem A cultura dessa casa Que ministério É É É ministrar a outros A partir dos cinco ministérios Mas a música Ela é um Ela é uma ferramenta Ela é o veículo Pelo qual Eu edifico Eu faço parte Na edificação do corpo Mas como foi para vocês Essa jornada De De se encontrar Porque eu sei que vocês Fazem outras coisas também Além de liderar louvor Vocês cuidavam de pessoas Vocês pastorearam pessoas Vocês ensinavam Aqui vocês fazem isso Vocês pastoreiam pessoas Vocês cuidam de pessoas Vocês ensinam Então Como foi a jornada De vocês E talvez Deve você pode falar Em se encontrar Dentro dos cinco ministérios Entendendo que o louvor Ele não é um ministério Eu acredito que é Esse é o questionamento De muitas pessoas Sabe Amy Que estão ali no ministério E que tentam Até mesmo explicar O que estão fazendo Tem gente que ama Que está ali se doando Se dedicando Mas não tem muito Incentivo Geralmente o ministério De louvor É visto por algumas pessoas Assim como Parece meio Um playground É uma parte que você vai E se diverte Porque você gosta Mas na verdade É que esse lugar Ele exige uma dedicação Até além Ele é tão sério Quanto um pastor Que está ali Levando a palavra Porque você está ali Você tem que estar Com a palavra Dentro de você E você além disso Precisa estar Desenvolvendo a habilidade De um instrumento Do canto Algo assim Então eu lembro Que para mim Eu tinha a sensação De eu preciso Me envolver Me dedicar Em tudo que era Que era incentivado E que é legítimo Você está dentro da igreja Você conhece a palavra Você tem que ser luz Aonde você vai A gente tem que cumprir O ídio do Senhor Cuidar de pessoas Acompanhar Mas eu me sentia Muitas vezes Nesse conflito Meu Deus Como que eu vou Fazer isso Como que eu posso Me dedicar Na mesma proporção E fazer fluir Aquilo que está dentro de mim E que na verdade É o Senhor Que vai nos atraindo Eu acredito Que é o próprio Espírito Santo Que vai nos atraindo Para esse lugar De dedicação Mas emitir Uma convicção Muito grande Dentro de mim A gente fazia Tudo que a gente fazia A gente servia Ali no que era necessário Abraçando Mas tinha aquela convicção De que o Senhor Me chamou Para estar naquele lugar Para servir Com excelência É um lugar De ensino também Quando a gente está ali Cantando A gente tem que estar Sempre atento O que eu estou cantando Como que eu estou De que forma Que eu estou conduzindo A igreja Então até hoje Eu me converti em 2008 Comecei a ministrar Mais ou menos No final daquele ano Depois de fazer uma escola Está sendo acompanhada Ter fundamentos Do que a gente estava fazendo A gente não entrou do nada Na igreja que a gente era Tinha uma escola Que ensinava O que é estar no altar Não é um lugar Onde você vai procurar Uma plateia E tudo mais E eu lembro Que eu comecei ali Até hoje Quando eu subo Para ministrar Existe aquele friozinho Na barriga Sabe De Deus Eu quero Eu quero ouvir O teu coração Para poder Ministrar a igreja Deus eu quero Que as coisas Estejam de acordo Com o que o Senhor Deseja para esse culto Existe essa expectativa Do que o Senhor Pode fazer Mas Existia essa convicção Lá desde o início O Senhor me chamou Para esse lugar Eu vou servir Com tudo que eu posso Mas eu preciso Isso aqui é Para o olhar dele Ele me chamou Ele me convocou Eu preciso Estar comprometida Com isso Porque eu sei Que de alguma forma Eu estou cooperando Então quando está acontecendo Um culto Vez ou outra A gente recebe Testemunhas assim hoje De alguém que falou Ah Enquanto vocês ministravam ali Eu senti o Senhor Me curando Eu lembro de um culto Assim Sabe aquele culto Que você canta E parece que nada Está acontecendo Que a gente fica assim Ai Meu Deus Está tão seco Está tão Acabou A gente fez ali Estava tudo lindo Não era a parte técnica Mas aquela sensação De Deus Eu quero mais Existe mais E eu lembro Foi um dia desses Isso aconteceu Acho que no ano passado Uma pessoa me procurou E falou assim Enquanto vocês ministravam Eu senti literalmente O Senhor tocar na minha garganta Eu estava com problema E eu vi o Senhor E eu vi o Senhor me curando E quando eu fui fazer exames Depois realmente Teve uma evolução muito grande No que eu tinha Eu fui curada Num momento de louvor Onde a gente não estava sentindo Não estava vendo nada É um outro tópico aqui também Não é? O poder da palavra cantada Mas exatamente Exatamente Eu acredito que quando nós estamos ali louvando É um privilégio muito grande É uma honra muito grande E no mesmo nível que existe essa honra Existe uma responsabilidade Estamos diante da noiva de Cristo Não é qualquer coisa Não é qualquer plateia Não é É a noiva de Cristo Eu não posso chamar atenção pra mim Eu preciso que eles olhem E, sabe Vai direto pra ele E ali a gente está ensinando a palavra Ali a gente pode ser usado Pra estar profetizando Eu vejo o ministério de louvor Muito casado com essa parte da profecia Sabe? A gente tem ali o privilégio E a responsabilidade de promover Um lugar De um ambiente De adoração Profético Pra que o Senhor venha E faça o que Ele quer fazer No meio da sua noiva Então existiu sim esse caminho No comecinho Existiam aquelas dúvidas Será que é isso? Será que eu devo? Será que eu devo investir? Será que o Senhor está se alegrando? E na igreja Muitas vezes não se fala muito Desses fundamentos De um ministério de louvor Mas eu sempre senti Eu me senti muito atraída Pra esse lugar E uma convicção muito grande De que era ali que eu devia estar E essa convicção Via da busca por Ele Do relacionamento com Ele Então existiram conflitos Mas no meio de tudo isso O Senhor foi trazendo Essa certeza Sabe? É ali que eu vou Não somente ali Mas ali eu vou te usar Pra minha glória Ali esses dons Que eu te dei Não é à toa Nesses talentos Que antes eu tinha usado Pro meu benefício Ou sei lá Por vaidade O Senhor estava me mostrando ali É pra minha glória Foi pra isso Que eu te dei É mais ou menos Nesse É um resumão aqui De como foi essa trajetória Até hoje E você, Amilton Você se vê Caminhando dentro Dos cinco ministérios Porque a gente olha pra você A gente fala Ah, o Amilton é O ministério dele É líder de louvor Mas peraí O seu ministério É líder de louvor Ser líder de louvor Ou vai além disso? Sim Eu acredito que sim Líder de louvor Mas ainda em cima Dessa pergunta Pra explicar Tudo isso que eu tô pensando Eu vejo a música Como essa Como você falou, Amy Uma ferramenta Muito poderosa Não só na área da profecia Mas na área do ensino Mais uma vez Eu lembro Nos meus primeiros dias De convertidos Nos meus primeiros meses E anos Algo aconteceu comigo Que eu não entendia na época Mas hoje eu entendo Que eu não tinha lido ainda a Bíblia Eu ainda não tinha lido a Bíblia Nenhuma vez Mas eu escutava muito louvor Assim que eu cheguei na igreja Eu comecei a escutar muito louvor Muito louvor Muita música Porque eu sempre gostei de música E quando eu abri a palavra Parecia que eu já tinha lido ela E eu Como assim? Eu nunca li esse livro Mas como que eu tô me encontrando Familiaridade com ele? Depois eu pude perceber Que as canções que eu escutava Continham as escrituras E hoje nós vivemos isso De uma forma mais consciente Entendendo o poder Da palavra cantada Da palavra tocada Que não somos só músicos Não somos só cantores Mas nós estamos ali Num culto também Assim como o pastor Que estuda Para trazer um sermão Para o culto Nós também Como líderes de adoração Precisamos estudar A palavra Estudar a música Porque quando nós cantamos Pegando agora aqui As palavras de Paulo Em Colossenses 3,16 Que a palavra habite ricamente Que a palavra de Cristo Habite ricamente Em vossos corações Ensinando Instruindo Com salmos Cânticos Hinos Então assim Quando eu estou cantando Eu tenho essa consciência Eu não só estou profetizando E algo vai acontecer Curas acontece Mas eu também estou ensinando E o que é que eu estou ensinando Então por isso A minha resposta é sim Me vejo como líder de adoração Mas me vejo também Muito nessa área De estar instruindo Ensinando a igreja O corpo Abençoando o corpo de Cristo Através dos donos Dos talentos Que o Senhor me concedeu Eu acho que é um grande privilégio Para nós líderes de louvor Porque a gente acaba Por meio desse talento Que é o cantar e tocar A gente consegue navegar Os cinco ministérios Sim A gente evangeliza A gente profetiza A gente ensina A gente deixa um legado apostólico Até mesmo Por exemplo Nossas canções Serão cantadas Tem canções que a gente canta Que são de gerações passadas E foi um legado Que foi permeando E permanecendo De geração em geração Então é um legado apostólico Até mesmo Então eu vejo Essa graça Que o Senhor nos dá E essa oportunidade Que o Senhor nos dá Como líderes de adoração De edificar o corpo Dentro dos cinco ministérios Era exatamente isso que eu ia falar Edificar Eu vejo também a música Muito como isso Ela edifica Ela traz Quantas vezes A gente já foi num culto Que você não estava bem Estava com alguma questão Algum problema Vai até lá E aí você começa a cantar Aqueles louvores Junto com o corpo E muitas vezes São verdades É verdade da palavra Sendo cantada Que vai entrando No teu coração E vai mudando Então enquanto você falava Eu lembrei Estava pensando nisso Nós temos ali O privilégio De estar servindo Para edificar o corpo Cantando a palavra E mudando um pouquinho De assunto Indo para o tópico De viagens Porque é uma coisa Que está muito Em alta Nos nossos dias A gente vê O quanto o ir e vir Se tornou tão normal A gente tem ministros De adoração Itinerantes Que estão Para lá e para cá Viajando Por todo final de semana Em quatro e cinco igrejas Por final de semana Aquele negócio De chega na igreja Canta Nem fica para a palavra Tchau Deus abençoe Já pega a van Vai para outra igreja Trenético É É real Isso existe sim Nos nossos dias E a gente aqui Na F-HOP Nós somos também Um ministério Que viaja Que ministra E que o senhor Tem nos dado o privilégio De elevar A mensagem Também por meio Da palavra cantada Em conferências Enfim Em eventos De igrejas E como vocês enxergam O ir Diante de uma demanda Tão gigantesca Que tem surgido Na nossa nação Tanto da parte Da igreja Querendo aquilo Que está popular Porque querendo ou não A igreja Ela Ela chama Baseado Na popularidade Da música A gente tem Uma música nossa Aqui Que é a Rú de Leão Que acabou Tomando uma proporção Gigante Que E aconteceu também Com A Ousada Amor Só quero ver você Que a nossa galera Começou a ser chamada Para viajar E vocês Como líderes Que estão na estrada De vez em quando Como vocês enxergam O ir O quanto eu devo ir Como eu lido Com esses convites Sabe Vindo do assunto Que a gente acabou De falar De edificar o corpo Sabe Faz sentido? Sim Faz sim É muito perigoso Essa questão De não parar nunca E cair num ativismo Sabe É o meu coração Assim Você tem que estar Sempre colocando Diante de Deus Sabe Eu vejo que É muito fácil A gente cair num lugar Que o Senhor não nos chamou A gente não está Indo nas igrejas Para cantar A gente está indo ali Para colocar sementes Para gerar esse ambiente Junto com as pessoas Eu particularmente amo Aonde a gente vai Eu tenho falado isso Gente, eu amo o tempo de mesa Que a gente tem Conhecendo os irmãos Aqueles irmãos que vêm Faz uma pergunta Abre alguma coisa do coração E a gente tem a oportunidade De dar uma palavra Para aquela pessoa De trazer Orar junto com as pessoas É muito precioso Mas eu tenho pensado muito Nesses últimos dois meses Em algo Que é Nós não podemos fazer Tentar fazer o ministério Sem Jesus A gente não consegue sustentar Então Ao mesmo tempo que Jesus A gente vê ali O que acontecia Nos evangelhos E depois O que acontecia em Atos Ao mesmo tempo que Jesus Ali deu os exemplos Na vida dele De caminhar Fazer milagres Aquela sensação De que eles nunca paravam Mas Jesus parava Se retirava E orava Jesus fazia isso Isso me confronta muito Muito Fazia milagres O nome dele Estava ficando cada vez Mais conhecido Em todos os lugares Pelo que ele podia fazer Pelo poder dele Aonde ele passava Pessoas tinham Todo tipo de cura Todo tipo de milagre E ele se retirava Ia ficar sozinho Ia falar com o Pai Eu acredito que esse é O maior exemplo De ministério Que a gente pode ter E quem tá numa plataforma Precisa sempre Tá cuidando Do coração Tá pedindo o Senhor Sonda meu coração Me ajude a não cair Num lugar De estar fazendo coisas Pra você Sem estar contigo Sabe Qualquer pessoa Pode cair nesse lugar Então nós precisamos Olhar pro exemplo Perfeito E tentar segui-lo Essa mensagem Tem me confrontado Também A parábola das virgens Que elas tem ali A lâmpada A lamparina Que era o ministério Iluminando Mas elas precisavam Do azeite E esse azeite Representa A presença A presença Do Senhor Então Sem essa presença Sem a comunhão Com ele Não é o Eu vou buscar a presença Pra conseguir Ter o meu ministério Lindo e maravilhoso Mas é que Sem essa presença Sem essa comunhão Com o Senhor O que nós vamos oferecer? Nós não temos nada De bom em nós Nós precisamos Estar no caminho De conhecer a ele Pra conseguir oferecer algo Não é sobre as músicas É sobre a palavra dele Sendo glorificada É sobre o nome dele Sendo conhecido Pessoas sendo atraídas Pra o Senhor Então É isso que tem Está no meu coração Nesses tempos Nesses dias E eu tenho colocado Diante do Senhor Uma das coisas Que mais tem Chamado a nossa atenção Nessas últimas viagens Que nós tivemos A oportunidade de fazer Pela F-Hop Music Enfim Treinamentos Foi que eu A gente até conversou Sobre isso Esses dias Que eu não Eu não gosto De encarar uma viagem Como apenas Uma agenda Sabe? Mas como uma missão Eu estou indo Para um local Onde Deus Está fazendo algo ali E eu sempre peço Senhor Conecta o meu coração Com aquilo que o Senhor Está falando ali O que o Senhor Está fazendo ali Com aquela comunidade Primeiro é um privilégio Estar reunido com irmãos Que eu ainda não conheço Né? E segundo é a responsabilidade Eu preciso estar ali Como realmente Um embaixador de Cristo Como que Jesus Se apresentaria ali? Sabe? De que forma Deus espera Que eu me apresente Naquele lugar Quando eu falo Me apresentar É no bom sentido É levar a palavra O testemunho Fala muito mais Do que a própria canção E quando a gente desce Ali da plataforma Do altar Eu gosto de ter tempo Com as pessoas É cansativo, né? Porque a gente trabalha Com a voz E a gente precisa descansar Às vezes as viagens São longas E parece até mentira Mas, gente É puxado É puxado As pessoas veem Acham que é um glamour Está viajando Legal Tá Um dia eu pensei isso também Até começar a viajar E é um privilégio Eu amo fazer isso Mas é puxado Mas, ao mesmo tempo Eu vejo isso como Uma oportunidade De sacrificar um pouco mais Por amor à palavra Por amor ao chamado Por amor a Jesus E eu penso muito nisso Até mesmo Quando eu olho Para a minha agenda E eu coloco A minha agenda de lado Para que a agenda do Senhor Tenha prioridade Então, Deus Você tem prioridade Acima da minha agenda Isso significa o quê? Às vezes eu Mesmo cansado A Débora sabe disso Eu me esforço Para estar junto Com meus irmãos ali Além da administração E é muito interessante O resultado Que isso gera na igreja De eles entenderem Que nós somos irmãos Nós somos iguais E não existe aquele lance De ah, o pessoal da F-Hop O pessoal, enfim Inacessível Não Na verdade Eu prezo pela simplicidade Porque eu penso Seria assim com Jesus Então, quando eu vou Para uma agenda Eu penso Eu tenho que estar bem Fisicamente Porque é puxado Porque eu quero dar O meu melhor ali Para aquela igreja Eu quero sentar Para ouvir Sentar na mesa Com os pastores Com os líderes Com os irmãos Às vezes chega um novo convertido E eu amo ouvir O que Deus está fazendo Com eles ali E aquilo ali Para muitos Pode ser assim Ah, cara Mas não precisa de tanto Eu vejo que isso É mais precioso Esse relacionamento Que está sendo gerado Essa comunhão É tão importante isso Essa questão de mesa Sim Querendo ou não O palco Ele nos distanciou Da igreja Sim Querendo ou não As pessoas É como se a igreja Estivesse lá E eu, líder de louvor Estou aqui no palco Sabe? Eu sou inacessível Eu sou diferente Eu tenho um lugar Mais elevado Sabe? E na verdade É isso Nós somos todos irmãos E eu, na verdade Eu espero pelo dia Em que não terá mais Líderes de louvor Sinceramente Porque a gente olha Para a igreja primitiva Cara Não tem Não fala Sobre isso Tipo assim As únicas vezes Que a gente vê Paulo falando Sobre Algum tipo de Liturgia De adoração É ali Em Coríntios E em Efésios Também, né? Quando ele fala Sobre Sejam cheios Do Espírito Santo E Também Sejam cheios Do conhecimento De Deus Salmo Edificando uns aos outros Por meio de Salmos Hinos E cânticos Espirituais Então só tem aquilo ali Então me dá a entender Que a igreja Ela 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 estava todo mundo No mesmo nível Estava todo mundo ali Na sala De casa As pessoas se reuniam Nas casas E adoravam juntas O melhor momento De uma ministração De louvor É quando a gente Pra mim É quando a igreja Canta com tanta força Que eu não tenho mais vontade De fazer nada Eu só e só Me juntar Só deixa a igreja cantar Só me unir ali E aí a gente entende Cumprir o meu papel O líder de louvor Pensa É isso A igreja Cabe com ele Tem espaço Pra ele vir E fazer o que ele quiser É o melhor momento Tipo Quando eu falo Gente Vamos baixar aqui Porque agora Nós precisamos ouvir A igreja cantar Sabe? Nós somos a igreja Nós estamos aqui Pra isso Pra cantar Pra ele juntos Você falou Nós somos todos Iguais E é isso Mas na mesa Isso fica claro Isso E como Em agendas E nesse ir e vir Acaba Não tendo muito isso Não tendo esse lugar De relacionamento E etc Então é bem importante Guardar o nosso coração Nesse lugar Exatamente Mas A adoração O que é a adoração Pra você Débora Adoração É Uma resposta Que a gente dá Quando nós Contemplamos Quem Deus é Então quando nós Contemplamos A sua grandeza Os atributos Nele Que existem Nele Existe Tem que haver Uma resposta Do nosso coração Pra ele Então é devolver A ele a glória Que ele merece Tem também Essa questão De nos aproximarmos Dele Ele sendo tão grande Mesmo assim Ele nos quer próximo Então a adoração É eu derramar A minha devoção É eu entregar Os meus esforços Tudo que eu posso Oferecer diante do Senhor E na verdade Muitas pessoas falam Acredito que isso Acaba formando Ali um conceito As pessoas ligam A adoração A música E música Pode ser adoração Mas não é adoração A música não engloba Tudo que a adoração é É uma ferramenta Para É uma ferramenta Adorar As pessoas falam O momento de adoração Do culto Não Tudo que tá acontecendo ali É um momento de adoração Aquela palavra Que tá sendo pregada O momento de oração O momento de Todo culto É um momento de adoração Mas Não deve existir Na nossa vida E isso é um desafio Eu tô caminhando Pra esse lugar Todos os dias Eu quero estar vivendo isso Mas a adoração Não deve ser uma chave Ali que a gente liga Agora eu estou Adorando o Senhor E depois a gente desliga E não Tudo na nossa vida Deve ser Uma adoração a Ele Deve ser uma entrega Pra Ele Deve ser Vivido diante Do olhar dEle Não é um momento De onde eu tô na igreja Ali eu estou adorando o Senhor E isso tem sido algo É uma mensagem Que tem nos envolvido Nos últimos anos Aqui nessa casa De viver pra olhar dEle De entender Que Ele quer tudo de nós Ele não quer só uma parte Do nosso coração Ou da nossa história Ou da nossa vida Mas Ele Ele quer tudo de nós Então eu acredito que Essa Essa consciência De que o Senhor Me ama E de que Ele É o meu Senhor Deve gerar em nós Essa resposta De ter uma vida Ter a adoração Realmente como um estilo De vida pra Ele É poético É belo Mas na realidade É um desafio Todos os dias Todos os dias É um desafio Então eu acredito Que a gente deve Começar A ter essa busca Por adorar o Senhor Quebrando Dizendo assim O que que não é O que que Quais conceitos Dentro de mim Tem ali Que é adoração O Senhor Que não é Então música Pode ser adoração Mas ela não é Na sua totalidade Eu preciso entender Que a minha vida Precisa ser Uma vida vivida Pra glória dEle Pro louvor dEle Amém E pra ti Amém Eu também concordo Com o que a Débora Acabou de falar Pra mim Dizer que música É adoração Seria Ter uma visão Reducionista Do que é De fato adoração Então realmente Eu vejo também A adoração Como uma resposta Minha A tudo aquilo Que Deus Representa Tudo aquilo Que Deus é Então Isso exige De mim Conhecimento De Deus Então quanto mais Eu me dedico A conhecer Os seus atributos Os seus feitos A história De Deus Mas a minha adoração Se torna profunda Então assim Agora mesmo Eu posso estar adorando Ao Senhor Com a minha mente Sabe Porque a adoração Ela não Como a gente já falou Ela não está presa A um mecanismo A um Sabe A um momento Mas é em todo o tempo É em espírito E em verdade Isso que o Senhor Olha pra nós E espera De nós E Ele é digno disso Porque agora mesmo O Senhor está sendo adorado Lá no céu Com perfeição Com excelência E eu olho pra isso Como um convite A participar Desse reconhecimento Celeste Aqui na Terra Participar desse reconhecimento Louvando Glorificando o nome dele Por tudo aquilo que ele é Por tudo aquilo que ele representa E isso Eu vejo Eu gosto muito Da vida de Davi Então Davi pra mim É um exemplo É um modelo A ser seguido E eu vi aqui Mesmo Quando Davi Estava com a harpa Na mão Ou quando ele Estava com um cajado Ali pastoreando Ainda assim O Senhor recebia A adoração de Davi E eu olho pra minha vida E eu Essa é a minha A minha luta Diária O meu esforço diário Pra que Seja com um violão Na mão Seja com uma pá Ou uma vassoura Na mão Ainda assim O Senhor espera de mim A adoração Sim Porque a adoração Não está restrita A um instrumento musical Eu falo de música Porque é a nossa área Mas vocês que estão nos ouvindo Vocês podem pensar Em várias outras coisas E isso que você está fazendo Agora mesmo Pode ser adoração Porque é uma questão De entendimento De postura de coração Sabe? De entender quem Deus é Pra quem você está fazendo Acho que é colocar Deus Num lugar que ele merece Isso De Senhor Sobre a nossa vida E eu acho que Essa reverência Acaba Se perdendo Porque Ah, querendo ou não É cool ser cristão Né? É legal E Não, a gente tem que ser descolado E a gente Tem igreja preta E parece que tudo se tornou Tão Tão Descolado E tão acessível Que A reverência A Deus No lugar de um estilo De vida De adoração A gente corre o risco De perder isso E de E de achar Que a adoração Se resume Ao levantar as mãos Ali no domingo E cantar Me ama Me ama Né? E Não é só isso E não é só isso Vai além disso Meus lábios podem cantar Algo E meu coração Tá totalmente distante Né? Então É exatamente isso A adoração Primeiro que uma coisa Que mais me impacta A respeito da adoração É que Deus ele não ganha nada Com a minha adoração Né? Isso aqui já é algo Pra nos deixar Alerta Porque eu já ouvi Pessoas dizendo Ah vamos adorar Porque Deus Precisa se adorar Deus não precisa se adorar Ele não precisa de nada Na verdade Deus não tem necessidade De nada Ele é completo Em si mesmo Satisfeito em si mesmo A W Pink Fala isso Ele fala que Nele não havia necessidade De criar Né? Nem mesmo Ele necessita Da adoração dos anjos Ou até mesmo Dos seres humanos Se ele Assim precisasse Ele os teria chamado A existência Desde uma eternidade passada Então Desde uma eternidade passada Deus esteve só Completo Suficiente em si mesmo Sem nada Sem falta de nada E ao mesmo tempo A adoração Ela existe Porque Deus existe Porque Deus existe A adoração Deve existir Porque ela é uma resposta A majestade dele Sim A soberania dele Porque ele é Deus Ele é digno Ele não necessita De nada Mas ele é digno De ser adorado Dia e noite Assim na terra Como no céu Né? Então assim Eu imagino muito isso Eu acho que A adoração Ela é o ponto central Pra mim Em relação ao cristianismo Por que a gente evangeliza? Porque Essas pessoas Que hoje ainda não adoram Jesus Elas Devem adorar Jesus Sim Hoje elas estão adorando Elas são salvas Pra que adorem a Jesus Elas são salvas Pra adorar Jesus Sim Pra adorar a Deus Pra entregar a sua vida Aquele que é digno Na verdade é o único Que é digno Porque hoje Talvez eles estejam Talvez não Com certeza Elas estão adorando outra coisa Que não é digna de adoração Então assim Quando eu olho pro evangelismo Quando eu olho pras missões externas Sabe? Eu penso nisso Povos não alcançados Deus é digno De ser adorado Naquela língua Sabe? Deus é digno De ser adorado Naquela nação Então por isso Nós precisamos pregar o evangelho Pra que aquele povo Adore ao Senhor Aquele que é O único que é digno De toda adoração A verdade é que Todo homem Tá adorando alguma coisa Se não tá adorando a Deus Se não tem o conhecimento do Senhor Adora alguma coisa Até a si mesmo Muita gente fala Que não Não precisa de Deus Não precisa estar na igreja Não precisa desse conhecimento Mas tem alguma outra coisa No lugar de Deus Então isso que você falou Em é muito real É colocar Deus no lugar Que ele merece No nosso coração É tipo É se prostrar Diante da grandeza dele Do senhorio dele E pra isso A gente precisa de humildade Reconhecer Eu preciso do senhor Eu preciso conhecer a ele Eu não consigo dar um passo Se quer Se ele não permitir Tudo que eu tenho Vem dele É o motivo Pelo qual nós fomos criados Pra contemplá-lo Pra adorá-lo Vindo do pressuposto Somos líderes de adoração aqui E vindo do pressuposto Que adoração Então é um estilo de vida Também Vivemos dias Onde líderes de louvor São donos São donos do seu próprio nariz Caminham pra onde quer Fazem o que quer Compõem o que quer Cantam o que quer Fala o que quer Porque querendo ou não As mídias sociais estão aí As plataformas estão aí O Instagram está aí Eu falo o que eu quero Eu sou dono Da minha fala E estão influenciando E estão Querendo ou não Instruindo Uma geração E está muito fácil Ter esse lugar de audiência E vindo do pressuposto Que adoração é um estilo de vida Vocês Eu queria que vocês falassem um pouquinho Sobre adoração Ser também obediência Porque Jesus mesmo disse Se você me ama Se você me reverencia Se você me ama Se você me reconhece Como seu único Senhor e Salvador Você me obedece Você Obedece as minhas leis Você caminha Dentro Dos meus mandamentos E O que é adoração A partir de obediência Como Na prática O que vocês diriam Para líderes de louvor Ouvindo a gente aqui Como eles podem Caminhar em obediência A palavra No lugar que eles Estão inseridos Será que é pertencer A uma igreja Será que é pertencer A um corpo Será que é Porque é Fazendo parte do corpo Que eu sou testado A viver o sermão do monte Por exemplo Porque se Deus me chama Para obedecer Os seus mandamentos Seus mandamentos Está ali Sermão do monte Onde é que eu coloco Isso em prática Onde é que eu vivo Em obediência Se não fazendo parte Do corpo Então eu dei um exemplo Aqui Que Adoração Se adoração É obediência A Deus Na prática É eu fazer parte Do corpo E tem tantos líderes De louvor Que nem fazem parte De uma igreja E estão por aí Cantando Instruindo E falando O que acham Então assim Eu queria que vocês Falassem um pouquinho O que é adoração A partir do lugar De obediência Ao Senhor Como líder de louvor Que loucura Não é pensar que Existem pessoas Que acham isso normal Não é primeiro Não tem como Você obedecer a Deus Se primeiro você não conhecer Os mandamentos dele Então começa tudo aqui Ter como estilo de vida Uma vida que busca Conhecer o que ele Nos instruiu Na sua palavra Então Aonde que eu vou estar Enraizada Que ensino que eu vou levar Se eu não estiver Enraizado na palavra E como que eu vou estar Enraizado na palavra Se eu não pertencer ao corpo É muito Acho que é meio É presunção E a pandemia também Nos levou A cogitar É interessante É muito interessante Nos deu a opção Entre aspas Porque não existe essa opção Mas é uma opção Ilusória Uma fantasia De que achar que Há uma possibilidade De ser igreja Fora do corpo Ou ser igreja online Não dá Não dá pra Pegar o que o senhor Fala ali Rasgar a palavra Que diz Você não pode Você não pode Deixar de congregar Em Hebreus Não pode Em Hebreus Não deixem de congregar Eu tenho falado Muito sobre isso No meu Instagram Sobre comunhão É algo que o senhor Tem falado comigo Já há um tempo Ele tem me mostrado A beleza Que existe Na comunhão A beleza Que existe Em caminharmos Juntos Uns com os outros O quanto existe Cura O quanto existe Transformação E foi o meio Pelo qual o senhor Escolheu Que a gente Vivesse aqui na terra Vocês tem que Fazer parte De um corpo Vocês tem que Caminhar juntos Em unidade Em unidade É o ferro Afiando o ferro E não tem como ser Unidade Eu ir numa igreja Ir lá cantar Por uma hora E falar que eu sou Impossível Porque ninguém te conhece Impossível Ninguém senta com você E sabe Das suas dificuldades A vida cristã É isso É relacionamento Jesus passou Três anos Caminhando com homens Aqui na terra E conhecendo a vida Deles também E se deixando conhecer E Deus continua Assim Desejando esse tipo De relacionamento Conosco Quando você citou A igreja primitiva Eu tenho a igreja primitiva Como o modelo Para nós Hoje E eu acredito Que a igreja Que vai se encontrar Com o senhor No seu retorno É uma igreja Semelhante A igreja primitiva Que caminhava Da mesma forma Eles tinham tudo em comum Eles viviam em comunhão Eles viviam Uma vida de oração Eles viviam Uma vida de adoração Em comunidade Uma adoração Congregacional Que chamamos também De adoração corporativa Juntos Não é cada um No seu lugar Exato Sim, existe o secreto Existe Mateus 6 Mas estou falando agora Que do adorarmos a Deus juntos Como corpo Não deixar de congregar Isso é inegociável Eu acho que Uma das maiores problemáticas De quem vive isso É que O que você está ensinando Para as pessoas Supostamente Quem está no altar É alguém que tem Vida para estar ali Para ser um exemplo Para que outros Possam seguir Isso é muito sério Você está ali Como um exemplo Não é só o pastor Daquela igreja Não é só a pessoa Que lidera todo mundo Mas quem também Está ali em cima Tem que ter uma vida De acordo com a palavra Então se Se alguém tem Essa presunção De achar que eu posso ir E sem ser igreja Sem estar congregando Ela deveria pelo menos Pensar em O que eu estou ensinando Onde eu estou indo Eu não congrego E eu ministro em algum lugar O que eu vou estar ensinando O que eu vou oferecer Para as pessoas Eu acho que Essa aqui é Um dos maiores pontos Eu acredito O que nós podemos oferecer Sem Jesus Sem ter essa vida De igreja E de relacionamento Quando nós falamos de adoração Que é uma resposta Ao conhecimento Que nós temos A respeito de Deus Deus se revela onde? Na sua palavra Deus está revelado Na palavra Então para líderes de adoração Que você acabou de citar Que vivem fora do corpo E continuam vivendo Suas vidas Como se tudo estivesse ok Isso para mim Comunica algo muito sério O cara não conhece a palavra Como deveria Logo Ele não conhece a Deus Então como Que ele vai adorar? Como que ele vai liderar Uma igreja Em adoração? Porque eu só consigo Conduzir alguém A um lugar Onde eu estive Ou tenho ido Conheço Sabe? Também liderar a adoração É uma questão De conduzir o povo Então muitas vezes O que algumas pessoas Chamam de adoração Na verdade É entretenimento Vamos ser bem sinceros Aqui Muita coisa A adoração As pessoas tentam Rotular a adoração E vender ela Colocar no pacotinho E vender Há muito tempo Isso não é de hoje Exatamente Mas Isso não é possível Na verdade Então Pra mim A grande questão É Que a seriedade disso É que são pessoas Que deveriam conhecer a Deus Talvez elas tenham informações A respeito de Deus Ter informações A respeito de Deus Não significa Que eu conheço a Deus Então assim Deus está revelado Na palavra E a palavra fala Não deixai-vos de congregar Você precisa do outro Nós somos um corpo Sabe? Eu nem sempre Estou bem E ok Então no dia que eu precisar Eu preciso ter alguém Do meu lado Pra prestar conta Preciso ter alguém Pra orar por mim Pra me confrontar Pra me confrontar Nas áreas que eu preciso Eu preciso de cura Eu preciso me arrepender Todos os dias Ser transformado Ser transformado Nós estamos em obra Na verdade é no corpo É participando do corpo Que eu experimento O poder da transformação Do espírito em mim Isso É na convivência Sim Porque Onde é que o meu caráter É testado Se não Ali no corpo Então isso é muito sério Muito sério A adoração é obediência E se Obediência É Viver aquilo que a palavra Ser fiel Ser fiel O que o senhor Falou que deve ser importante Aquilo que ele Falou na palavra Isso é importante É o que nós devemos Devemos ter como importante Pra nós Isso é uma coisa De caminhar em obediência Tem várias Que a gente poderia falar aqui Exatamente Mas é muito sério Quando você levantou Não dá, cara Não dá Infelizmente É um entretenimento Que tem sido chamado Muitas vezes de adoração Mas não é Entretenimento Muito bom Esse tópico Que me faz lembrar De composição Vocês dois São compositores E incríveis Por sinal Eu amo as canções Que vocês compõem E os tempos Que a gente tem De composição juntos É muito legal Como as coisas fluem E composição Não é pra ser Para o entretenimento De pessoas Vindo do pressuposto De instruir a igreja Por meio de teologia cantada Porque sim Tem composições Que é pra entretenimento Sim, contextos diferentes Que é legal É arte Eu acho ótimo Mas existe uma arte Que é para a instrução Do corpo de Cristo Sim E isso não é entretenimento Como vocês enxergam A composição E como tem sido A jornada de vocês De zelar por isso Sabe? Como que vocês guardam O coração de vocês Em não produzir algo Para entretenimento Mas para A edificação Do corpo Então Quando nós falamos De canções Para serem cantadas Num culto de domingo E reuniões na igreja Nós precisamos ter em mente Que a primeira coisa Tem que estar de acordo Com a palavra A gente pode trazer poesia A gente tem canções Assim Tem composições Que tem uma linguagem Mais poética Mas nós sempre Estamos buscando Ter aquele cuidado Aquilo está de acordo Com a Bíblia Nós aqui Uns líderes Ficam conversando Com os outros O que você acha disso? A gente pede opinião O pastor Vini Também entra ali Tem uma heresia aqui Será que eu estou Fazendo uma heresia nova? É um dos valores Que nós carregamos De estar sempre observando Eu particularmente Gosto de compor muito De momentos espontâneos Então Várias canções Que eu tenho Foi de momentos Ali na sala de oração Que surgiu Um refrão legal Eu estava cantando Alguma música E algo ali Surgiu De momentos espontâneos Mas o que acontece É que eu paro E depois eu vou Às vezes ela esquece Aí eu paro O Hamilton me lembra Olha aquele Aquele refrão interessante Vamos trazer de novo Mas depois a gente para E vai analisar O que eu estou cantando ali É bíblico Está de acordo Com o que A palavra fala Vai trazer algum tipo De confusão Ou interpretação errada A gente tem Tem que ter esse cuidado Porque afinal de contas Aquilo vai ser levado Para um culto Para uma reunião de oração Para um turno Aqui que a gente faz Então a gente tenta Ter esse cuidado De estar zelando Pelo conteúdo Daquelas letras Para que seja saudável O que a gente vai cantar Para que aponte Para a palavra Para que aponte Para o Senhor Então é um dos valores Que a gente carrega Na hora de compor Mas eu curto muito Uma linguagem poética Também As nossas composições São muito São bem Geralmente bem Congregacionais Assim Eu vejo A composição Como um assunto Muito importante Por vários aspectos E muitos Que a gente já conversou Aqui Eu até lembro Que estava vendo Aqui o que Jesus Ali Marcos 14 Se não me engano Antes de ir para o Jetsamli Ele cantou um hino Eu fico Mano Qual foi a playlist De Jesus Eu quero perguntar Eu quero saber Então assim Cara Composição Sempre existiu Deus está comprometido Sim Em nos dar Criatividade Sabedoria Inspiração Na verdade A Bíblia É a nossa maior A nossa maior inspiração Vem das escrituras Então assim Os salmos Enfim Eu vejo Como Algo muito precioso Que Deus nos deu Para instruir Para ensinar o corpo Porque como a gente está falando aqui A gente está falando De um contexto igreja Existem várias formas De compor E vários objetivos De compor Sobre Sei lá Sobre histórias Sobre as minhas emoções Isso também é válido Mas no contexto igreja Eu acredito que É algo muito precioso E que deve ser Muito levado a sério Porque A minha composição Ela pode facilitar A adoração Ou não Eu vejo assim Cara Será que O que eu Estou compondo Vai facilitar A adoração Do corpo Vai servir Como um bom mordomo Para um lugar de encontro Para que a igreja Tenha um encontro Com o Senhor Ou eu vou estar Dificultando isso Você sabe Tozer Vai falar que Idolatria Não é Só adorar Falsos deuses Mas é adorar O Deus correto Da forma errada Então assim Na composição Compondo Para o propósito Do culto congregacional A gente pode Estar levando A igreja A adorar Deus O Deus da Bíblia Sim Mas com Um entendimento Errado De quem ele é Tem canções Que estão explodindo Agora mesmo No YouTube Nas plataformas digitais E que Por exemplo Eu vou citar Nada contra Quem compõe Aqui tá gente Polêmica Mas a gente tem Aquela canção A casinha A gente já conversou Sobre isso Nas nossas mesas De líderes de louvor Que beleza É uma canção Que escreveram Por aí E Legal São compositores Escreveram Acho que foi A Isadora Pompeu E a Júlia Não é Esqueci o nome Da menina Mas enfim Compuseram a música E a música Vai dizer E você tava falando Pra mim Que teve uma análise Sim Do Do Iago Do Iago O que ele falava mesmo? Ele falava que Não tem nada De heresia Nenhuma mentira Digamos assim Mas que é uma canção Que ele não Não levaria Pra igreja Dele né Por ser algo Que não tem Infantil Digamos assim Infantil No sentido que Ah Eu poderia até Cantar no culto Dos kids Sim Ok Não tá errado Mas é um exemplo Eu acho que as nossas canções Estão aí Para serem analisadas Viu gente Então se quiserem analisar Nossas canções aqui Da F-Hop Também tá tudo ok Eu até agradeço É Até agradeço Porque se tiver uma coisa errada A gente vai corrigir A gente vai mudar A gente vai pedir desculpa Mas Porque é isso Eu posso estar levando Na igreja Adorar a Deus Mas com A partir de um conceito errado Sim Eu acho que Algo perigoso Em canções como essa Também nada contra Compositores em si Mas é você Pra pessoas Que não tem o entendimento Da palavra Não são tão maduros Achar que é o centro De tudo O homem no centro Eu sou Sim Nós somos alvos Do amor de Deus Nós somos alcançados Mas a partir do momento Que nós somos alcançados Por ele Nós temos que trilhar Um caminho De entender que Ele tem que ser o centro Das nossas vidas Não é o Senhor Se adequando a mim Não é a vontade dele Se adequando a minha Mas é entender que Ele é grande Ele é poderoso E eu preciso Me dobrar diante dele Eu não sou o centro Ele deve ser o centro Tem um livro Do Piper Que se eu não me engano É 50 razões Do porquê Jesus teve que morrer Eu meditei Nessas 50 razões Na Páscoa passada E A gente até fez Com a igreja Né? Nos table talks Alguns das razões E uma das razões Ele fala que O alvo não era o homem Mas era Cumprir a vontade Do passinho Então Eu não era o alvo De Cristo Na cruz O alvo De Cristo Na cruz Era fazer A vontade Do pai Era glorificar O pai Por isso Ele bebeu O cálice Da ira de Deus Né? Por isso Ele disse Se possível Passe de mim Esse cálice Mas Todavia Seja feita A sua vontade E não a minha Em toda Sua trajetória Na terra Ele disse Que ele veio Cumprir a vontade De seu pai Então Existe uma vontade Soberana Do eterno Que Cristo Encarnou Homem Se tornou Homem Se despiu Da sua glória Para cumprir A vontade Do pai Óbvio Que nós fazemos Parte do pacote Mas Jesus não veio Para me dar Um passaporte Para a eternidade Ou para me Livrar do inferno Ele veio Para cumprir A vontade Do pai E essa graça Me foi estendida Isso é a graça Não merecida É Cristo recebendo O que ele não merecia Para me dar O que eu não mereço Exato Isso é muito poderoso E nas canções Acaba acontecendo isso Se eu me torno Tanto o alvo Eu posso estar Adorando a Deus Com o conceito De que eu Sou o alvo Dele E na verdade Não Ele É o alvo E eu entrei Na história De gaiato E glória a Deus Por isso E ele precisa Ser o alvo Na minha vida Graças a Deus Por Cristo Isso As canções Quando a gente falou Que eu até usou Esse exemplo Que não tem nenhum erro Aparentemente Teológico Mas por ser Uma linguagem Muito Digamos assim Infantil Não é nem infantil Talvez sendo Um outro nome A se usar aqui Melhor Talvez muito poética Uma linguagem Que não é ruim Mas eu penso assim Cara Eu estou tendo Uma oportunidade De utilizar Uma grande ferramenta Que é a música A composição Para amadurecer Ainda mais O corpo Através do conhecimento Da verdade Por que não Explorar um pouco mais Isso Eu acho que a gente Precisa explorar Mais textos bíblicos E quando eu falo isso Às vezes as pessoas Podem estar nos ouvindo E achar Ah, então Vamos ter que fazer Músicas difíceis Que ninguém entende Não é isso Não dá para explicar Tudo numa música Mas Tornar aquele texto Bíblico Acessível Assim como eu contei Aqui na minha própria vida Na minha própria história Que eu escutava músicas Cristãs Antes de ler a Bíblia E quando eu fui ler a Bíblia A Bíblia não era mais Um livro estranho para mim Você escutava muito Antônio Cirilo Eu escutava muito Antônio Cirilo E tipo A primeira música Que eu escutei dele Nem é tão conhecida assim É uma que é baseada No Salmo capítulo 8 Que ele diz Quem sou eu Senhor Quem sou eu O filho do homem É a Bíblia Cara, a Bíblia É a Bíblia É a Bíblia O filho do homem Para que me visites Cara E eu acho que a gente Tinha um rock assim Isso me chamou a atenção Só que a lenda Tava ali A palavra Tava ali Entendeu? E uma pessoa Que não conhecia ainda A Cristo Escutou aquilo E eu não sabia porquê Mas aquilo me chamava a atenção Você fala muito De um trecho Que ele fala assim Rei sobre todos os reis É, no refrão ele dizia Rei sobre todos os reis Senhor sobre todos os anjos Do reina sobre as nações Glorioso filho do homem Cara, aquilo Me fez pensar Em algo majestoso Porque eu comecei a pensar Rei sobre todos os reis Quem é esse? Que é rei Sobre todos os reis Porque eu nunca tinha lido isso Em lugar nenhum Senhor sobre todos os anjos Ok Anjo remete a Deus E existe alguém que é senhor Acima de todos os anjos Esse é Deus Do reina sobre as nações Quer dizer que ele domina sobre tudo Cara, tanto de informação Que tava entrando dentro de mim Né? Se eu nem perceber Glorioso filho do homem Aí agora ferrou, né? Quem é filho do homem? Filho do homem Filho do homem Filho do homem E aí eu precisei o que? Conhecer a palavra Tô curioso Quero saber Tô curioso Quero saber Quero conhecer Então eu vejo a ferramenta Né? Vamos chamar assim Composição, música Como algo precioso Dado por Deus pra nós Nós temos que ter muito zelo Em saber como manusear Pra que isso seja realmente Uma bênção pra igreja Pro corpo Que amadureça o amor da igreja Não deixe ela Sempre na escola dominical Imatura Eu lembro que um amigo meu O Danny Que você conhece, né? Lá do IHOP Ele falou assim pra mim Hamilton A escola bíblica dominical Não vai sustentar Os nossos filhos Pra sempre Sim Isso significa o que? Eles precisam crescer Amadurecer no conhecimento No conhecimento de Deus Porque um dia Eles vão encarar o mundo E eles vão precisar Ter o conhecimento de Deus Pra permanecer firmes Não, o Paulo vai falar Sobre isso Lá em 1 Coríntios 3 Como eu gostaria De estar dando carne Pra vocês Sabe, eu não posso ficar Cantando homizinho Toto pra sempre Entendeu? Faz sentido? E esse zelo Tem que nos levar Ao lugar de questionar As nossas próprias composições O que eu estou cantando Pode estar levando Algum conceito Errado sobre Deus Pode estar diminuindo De alguma forma Sim Então a gente comentou Aqui sobre aquela composição E a gente estava Conversando aqui Antes de começar A gente não está Com a obra perfeita Já Nós estamos em transformação O Senhor continua Nos transformando Então esses conceitos Eles são meio perigosos De caminhar Em cima deles De estar cantando Isso na igreja Então eu acho que Você sempre fala isso Pra gente, né Amy? Olha Cantar a palavra Não tem erro Não tem erro Cantar sobre a palavra Você não vai errar A Bíblia é suficiente A Bíblia é suficiente Cara, a gente volta Para os hinos O irmão de John Wesley Charles Wesley Cara, foram mais de Cento e poucas composições Não Quinhentos e poucas composições Eu acho Se eu não me engano Só que Eles cantavam A Bíblia Eles colocavam Melodia Nas palavras Do livro Da Bíblia Literalmente Literalmente E eram maravilhosas Meu Deus Então assim Tem muitas canções Por exemplo Vamos citar uma aqui Que é tão antiga E todos nós cantamos Mas eu tenho certeza Que toda igreja Canta essa música Agnos Dei Sim Claro Um clássico Clássico Bíblia E a melodia E você vê que é simples Simples Não é porque é simples Que não vai ser profundo Exato Então era isso Que eu queria dizer aqui antes Jesus foi o homem Mais simples E mais profundo Que existiu Sim Então há profundidade Na simplicidade A palavra Ela é simples Mas ela é profunda Também Sim É isso Então em composição Eu acho que A gente precisa cuidar Para estar Instruindo Usar a composição Para a instrução Da igreja De forma que vai Edificar a igreja E amadurecer a igreja Porque a igreja Ela está nesse processo De amadurecimento E assim como O pastor Ele está ali Para pastorear a igreja A partir das escrituras Nós também Passeamos Como a gente começou No início Falando Nós também somos De certa forma Pastores Que estão pastoreando Por meio da teologia cantada Sim Bom Caminhando para o final Eu queria saber De vocês Uma música Que está falando muito Com vocês Nesse momento Que vocês Poderiam falar aí Uma música Pode ser daqui Pode ser de outro lugar Enfim Comigo A música ainda não foi gravada Que é da composição Da minha amiga Ellen Que ela fala Uma vez que eu coloquei Os meus olhos Me senti Nada mais Me satisfaz Assim Jesus tem me pegado Muito com isso Sabe Eu estava No Rio de Janeiro Acho que foi no Rio de Janeiro Foi ministrar na igreja lá Acho que foi na Assembleia de Deus E cara Deus me pegou ali Com essa Essa mensagem E eu nem estava cantando Na hora Eu ia só dar a palavra E estava um outro ministério Tocando e cantando E enquanto eu estava ali No meu lugar Foi isso que o Senhor Falou comigo Amigo Tu sabe de uma coisa Se todo mundo aqui Soubesse O qual eu sou belo Vocês nunca mais Iam tirar os olhos de mim E isso resolveria Todos os teus problemas A maioria dos problemas Que nós temos hoje Muitas vezes dentro E fora da igreja É porque nós Temos contemplado Outras coisas Que não é Jesus Sabe E quando eu canto isso Esse refrão Dessa música Que foi Que nasceu aqui Na sala de oração Na nossa salinha Uma vez que eu coloquei Os olhos em ti Nada mais me satisfaz Porque isso é real É de fato É isso que acontece Com todos nós Quando nós Colocamos os nossos olhos nele Quando nós colocamos Os nossos olhos na escritura E aquilo começa A consumir o nosso coração Legal De uma forma que realmente Não é só uma canção Mas é uma vida Que canta a ele Que diz Nada mais me satisfaz Porque eu encontrei Um tesouro de maior valor Amém É isso Então fique esperando gente Essa canção logo Sai por aí E você Eu não consigo falar Só de uma Vai ser uma música Que vai puxar outra Que é A Único E Deus Zeloso São duas canções Que a gente gravou Deus Zeloso Já tinha gravado Mas gravou em outro projeto Agora E a mensagem Dessas duas canções Tem assim Me pegado A Único Principalmente quando fala A questão de importar Que ele cresça Isso tem falado muito A meu coração O senhor tem me chamado Para esse lugar De conhecer ele De outras formas Que eu não conhecia Então essa mensagem De Único De falar Que ele precisa ser O maior Ele precisa ser exaltado Sobretudo E eu preciso diminuir Tem assim Mexido bastante comigo E Deus Zeloso Acho que a mensagem Das duas é muito parecida Não é? Então assim É Tenho sido convidada A buscar esse lugar De exaltar Deus Acima de qualquer outra coisa A Único É a composição Do Marco Teles Que a gente gravou com ele No projeto Que está sendo lançada Lançou Único Lançou Cantar e Quanto é Sozinho Vai lançar mais duas Que é surpresa E A Deus Zeloso Foi uma composição em grupo A Milton estava nesse grupo O Hamilton estava nesse grupo É uma composição da F-Hop Isso aí Legal Muito bom saber Bom Acho que é isso Por hoje Foi bastante coisa Que a gente conversou Mas gente Fiquem ligados Acompanhando Esse casal maravilhoso Aqui Missionários Intercessores Líderes de louvor Pastores Apostas Tô brincando Tô brincando Eles acompanham eles Nas redes sociais Eles têm Instagram Sempre estão postando Coisas muito legais Por lá Também acompanhem O nosso O nosso Instagram Da F-Hop Music Eles sempre estão por lá Também E o nosso BR F-Hop BR Também E aqui no nosso canal Do YouTube Também Volte e meia Sai alguma coisa Também Deles E então Acompanhem O que Deus Tem feito Na vida desse casal Ah Eles também São professores Tá gente Dão aula De violão De canto Teclado Violino Então se você Tá querendo Aprender um violino Aí ó Tem uma baita De uma professora Aqui pra você Tá Fiquem ligados Muito obrigada Por estarem aqui Participar Desse episódio Vocês são especiais Nós amamos vocês Nessa casa E pra você Que nos ouve Não esquece De deixar algum comentário Aí nos contando Alguma parte Que mexeu com você Que Deus falou com você Pra gente saber O quanto Esses episódios Tenha edificado Você Não esquece De apertar o sininho Pra que você Receba as nossas Notificações E compartilhe Esse episódio Com seus amigos Com seu time De louvor Que eu tenho certeza Que vai edificar Eles também A gente se vê Na próxima No próximo episódio Do F-HOP Podcast Do F-HOP Podcast